É uma história bem divertida, então ela já vai pra ação, né? Você vê que eles estão colhendo as almas, né? E o Swither vai sempre ter essa pegada, meio comédia-ação, comédia-ação, cheio de fanservice. Chegamos ao fim de mais um mangá de cavaleiros do Zodíaco, né? Encerrando a coleção, a gente vai ter os três marca-página, né? Ceia, o Pegasus, a Atena e Rádio. Salve, salve, senhoras e senhores e moçada marota de todas as galáxias. JBC Bits na área, episódio 82, em plena infinita pandemia. E hoje vamos falar de aprovações. E também vamos dar aquela atualizada geral nos lançamentos digitais da JBC. O que está na gráfica, o que acabou de chegar. Então, espera só um pouquinho que vamos contar tudinho pra vocês. E já voltamos. E vou chamar ele o maior fã vivo na face da terra de Náucica. Ele, que é o gigante guerreiro da Aileon da JBC. Ed Carlos Rodrigues. Boa noite, bom dia, boa tarde, Ed. Gigante guerreiro da Aileon. E aí? Estamos aí prontos pro JBC Bits 82. E ó, tô cheio de mangá, olha. Cheio de mangá, ó. Olha só, ó, ó. Tá tudo pronto pra chegar. Tem até Death Note 6. Olha que legal. E agora ela também está aqui conosco. Vai trazer muitas perguntinhas dos nossos leitores também hoje. Ela que é a nossa super ultra mega blast sailor. Tibi Martins. Boa noite, boa tarde, bom dia, Tibi. Cheguei em nome da lua, Tibi na área pra mais um JBC Bits. E é claro, eu vou pedir pra você deixar aquele like super importante pra deixar esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. E também, caso você ainda não esteja inscrito, já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, já emendando, Ed Carlos. Atualizações do universo digital da JBC. E tem muita coisa, vai lá, Ed. Ih, tem muita coisa digital pra essa semana, galera. Olha só. Eden Zero, capítulo 179. Tokyo Revenger, do 226 ao 228. São mais três aí. Rumo ao Simo Pub. Além das pré-vendas de heróis americanos e Blackout. Vale lembrar que muitos outros mangás estão em aprovação pra formato digital. E logo, logo deve pintar alguns aí. Que é uma coisa muito paralela ao que tá acontecendo com o impresso. Outra informação bem importante é que os produtos do JBC voltou a entrar normalmente na Amazon. E a gente até figura os mais vendidos novamente, né? Tava meio faltando o JBC naquela fauna ali. Então, JBC de volta à Amazon. E digitais chegando cada vez mais. E agora, aquela lista amiga de todos os mangás que já estão na gráfica, que estão no forno e logo, logo vão chegar. Temos a Princesa e o Cavaleiro, a edição de luxo da JBC, volume 2. Temos também Kahneman Raider Kuga, edição big da JBC, também já no forno. Dead Dead Demons, D-D-D-D-D-D-Destruction, volume 3 dele. E Niwa Sano. Temos também Ultraman. Sim, Ultraman. Volumes 15 e 16, aprovadíssimos pelo Japão. Temos também Yuki Holder, volumes 23 e 24. O penúltimo lote, né? De Yuki Holder. Também na gráfica, o volume 1 de Final Fantasy. The Lost Stranger. Esse mangá incrível. Final Fantasy. Finalmente, essa franquia sensacional dos games em mangá no Brasil. E a edição da JBC vai ser lindaça. Com hot stamping na capa. E no próximo JBC Beats, vamos falar tudo sobre Final Fantasy The Lost Stranger. Não percam semana que vem. Continuando agora, temos sim a volta da reposição de Full Metal Alchemist, volume 19 e 20. Menino Lucas conseguiu um lote de papel offset. E vamos poder reimprimir Full Metal Alchemist, volume 19 e 20. Também Hunter vs Hunters, volume 27 e 28. Também retomando, já está no forno. Silver Spoon, volumes 3 e 4. Também já estão na gráfica. Encerrando o slime. Nosso querido Tensura, volumes 11 e 12. Também já estão imprimindo e chegam em breve para nós. E chegou Overlord em mangá, volumes 9 e 10. E também de Tayo Matsumoto. Ping Pong, volume 2. Encerrando essa coleção incrível. Me dá a imagem, Zé de Carlos. Mostra aí como que ficou essa coleção incrível. Esse volume número 2. Sensacional com a capa da Paula Cruz e do Cleverson. Especialíssima para o Brasil. Agora a listinha do que já está em aprovação. E logo, logo segue para a gráfica. Sim, é verdade. Reversal. Edição Big já está em aprovação no Japão. Uma capa, uma sobrecapa lindaça. Vocês vão amar. Vai ficar muito, muito bonito. Com cor especial e tal. Estamos esperando a aprovação da editora japonesa. E logo, logo a gente traz novidades para vocês. E também em aprovação, volume 1 de Neko Gahara. Do mesmo autor de Shaman King. Ele, Hiroyuki Takei, o mestre, o sensei. Temos ele, Haikyuu, volume 4. Também já em aprovação. É uma aprovação mais longa. Já já a gente fala um pouquinho sobre isso. Temos também Fruit Basket, volume 10. Edição de colecionador. Já está aprovando. Já estamos com o minholo praticamente pronto. Tem também Shaman King, volume 3. Edição Big da JBC. E encerrando aqui a leva do que está em aprovação. My Hero Academia, volumes 31 e 32. Sim, My Hero Academia. Os dois próximos volumes. Vamos empatar novamente com o Japão. Já em aprovação. Logo, logo a gente traz novidades deles também para vocês. E agora vou tomar uma aguinha e vinheta. E já voltamos. E agora eu vou dar uma geral em como funcionam as aprovações do Japão de projetos especiais. Como Náusica, como Sailor Moon, Eternal Edition. Como vai ser a nova edição de Evangelion. Como vai ser o nosso querido Dragon Quest Dino da Ibuken. Então, vou dar uma geral, contar um pouquinho como que funciona. Qual é o passo a passo. Só para vocês entenderem como a coisa funciona. E por que muitas vezes a gente não consegue. Não só por conta da falta de insumos. A gente também não consegue cravar uma data e uma periodicidade. Na verdade, isso já não é grande surpresa. A gente já passou por esse tipo de processo de aprovação mais difícil, mais complicado. Mais demorado. Com Akira e The Ghost in the Shell. Existem muitos detalhes que hoje, não só as editoras. Mas como as próprias agências. Os próprios estúdios dos autores, dos mangakas. Pegam. E muitas coisas assim. Tem muito mais exigência. Muito mais detalhes. Então, vocês lembram. Não faz tanto tempo assim. O tempo que a gente levou para aprovar Akira 1. Depois até a coisa andou um pouquinho melhor. Mas o Akira 1 demorou muito. Porque tinha um detalhezinho de retícula. Que tinha no fundo de uma das imagens do volume 1. Eles achavam que estava com muita pigmentação. Que estava meio borrado. Então, a gente tinha que ajustar para ficar exatamente como o Katsuhiro Otomo e sua equipe queriam. Então, a gente tinha que fazer testes. E até acertar. Aí, uma vez acertado. A gente mandava o arquivo digital para eles. Eles aprovavam esse arquivo digital. E depois a gente tinha que tirar uma pré-impressão. Ou também um prelo. Conhecido como prelo. O que é? A gente manda para um estúdio. Não é para gráfica ainda. É para um birô especializado. E eles vão fazer uma pré-impressão do que vai ser a edição final. Eles fazem as lâminas. A gente consegue até fazer um boneco. Mas, geralmente, a gente faz as lâminas das páginas que são pedidas. Quando é um mangá inteiro, a gente tem que fazer um mangá inteiro. Mas, aí, a gente tem que fazer essa prova e mandar para o Japão. Para eles fazerem uma nova verificação. Ver se está tudo ok. E se tem alguma outra correção. Se tiver alguma outra correção, a gente tem que refazer todo o processo. Tem que ajustar a versão digital. Os arquivos digitais. Mandar para eles aprovarem. E, depois, tirar de novo uma nova prova e mandar para eles até acertar. No geral, é isso. No caso, vamos falar especificamente de náucica. Náucica tem alguns detalhes muito específicos. Existe um papel específico com uma textura específica. Com uma coloração mais creme específica. Então, primeiro, a gente teve que aprovar esse papel. Em seguida, a gente teve que aprovar a tinta. A cor marrom exata que eles querem. E que seja o mais próximo possível do original. Então, para fazer isso, o que foi feito? Primeiro, a gente mandou os arquivos digitais também. Eles eram ok, né? Não é assim, ah, olhou. Na verdade, tem todo um processo de ajuste. A hora que eles deram ok, a gente também tirou uma nova prova. Nesse papel, no papel mais próximo, na verdade, que o Biro tem. Porque nem sempre é o mesmo papel. Mas com o máximo de fidelidade para mostrar como ficaria a impressão. E mandar para eles. A gente já fez isso. Eles pediram para fazer alguns ajustes. Isso do miolo. Agora, a gente está preparando de novo um novo lote desse prelo. Dessa prova das páginas interiores. Para mandar para o Japão. Selormun, mesma coisa. A gente demorou bastante para ajustar cada detalhe. Tem alguns degradês no fundo das primeiras páginas coloridas de Selormun. E isso, para ajustar, demorou um pouco. Porque você fala, ah, mas é só colocar um pouquinho aqui de amarelo e tal. Ou coloca um pouquinho mais de azul aqui e tal. Só que quando você mexe na cor de um detalhe da página, na verdade, você vai alterando tudo. Então, o nosso diagramador, os nossos artistas, por assim dizer, nossos responsáveis da arte, o menino Douglas, o menino Shin Douglas, a menina Dani, tem que fazer todos esses ajustes, página por página, quadro por quadro. A gente ajustou, fez a aprovação digital. Fizemos já a primeira leva de provas físicas, né? Essas provas de cor. Mandamos para o Japão. Eles pediram algumas alterações. Fizemos as alterações digitais. E aprovaram. Aí, a gente até brincou. Putz, próximo JBC Bid, vamos falar. Volume 1 de Selormun Eternut. Está aprovado. Aí veio logo abaixo. Por favor, tirar um novo jogo de provas de cor e reenviar. E isso pode acontecer várias vezes ainda, até estar absolutamente do jeito que a Naoko Takeuchi e sua equipe querem. Que fique absolutamente igual ao original japonês. Faz parte do processo, a gente já sabia. Talvez esteja até demorando um pouquinho mais, por conta da pandemia e tudo mais. Mas estamos nesse processo. Existem outros mangás que são um pouquinho mais complicados, mas são aprovações diferentes. Vou pegar como exemplo Haikyuu. A edição big, geralmente, JBC já faz edições big há algum tempo, não é de hoje. Mas o Haikyuu pediram um processo diferente de aprovação. Eles não estão aprovando só a capa, as capas, a lombada. A lombada foi um processo um pouco demorado, inclusive do volume 1, para se aprovar. Agora está mais tranquilo. A Shoei está aprovando absolutamente todas as páginas. Todas as páginas. Eles querem saber onde entra cada página, cada abre, onde entram aqueles extras, nas capas internas. Então a gente tem que montar um espelho, que na verdade é mostrar página por página onde está. São 400 páginas. Então eles estão aprovando página por página, cada parte da capa, cada detalhe. E por isso acaba demorando mais, não só para aprovar, mas também para produzir. Fruit Basket também é a mesma coisa. Até o volume 8, 9, eles só estavam aprovando as capas, né? Sobre capa, capa interna e as páginas coloridas. A partir de agora, a gente também teve que começar a mandar o espelho. Todas as páginas ali, espelhadas, bonitinhas, posicionadas, para saberem onde entravam as páginas extras do final, como elas iam ficar. Por causa de um detalhe muito interessante. Eles querem, é uma exigência, tá? Que a proporção da altura dos personagens seja, digamos, realista. Então se vocês olharem nos volumes de 1 a 9, vocês vão ver tanto na lombada quanto na capa. Nas capas internas e nas páginas finais, que essa proporção entre os personagens de altura, ela é mantida e obedecida. Então existe até um processo, a gente criou um arquivo extra que coloca a medida, a altura de cada personagem para a editora japonesa, para a pessoa responsável pela aprovação lá, já ter referência da altura de cada personagem. Evangelion parece que vai ser, a princípio, uma aprovação mais tranquila. De capa e páginas coloridas interiores. Não tem muita página colorida, mas a gente tem que aprovar uma por uma, mais sobre capa, capa interna, o processo normal. Porém, eu fiz a pergunta, ah, e como que a gente aprova os brindes? Aí veio a resposta. Esses brindes são exclusivos do Japão. O próprio autor não quer que eles saiam em nenhum outro lugar da face da Terra. Então, os brindes, que a gente sabe que são lindos, maravilhosos, queríamos muito, estão vetados. A JBC não pode usar esses brindes aqui no Brasil, mas a Edicardus e sua equipe, mais do que competente do marketing, vai criar brindes exclusivos para essa coleção fantástica. E agora, o último exemplo que eu quero dar é do nosso querido Dragon Quest The Adventure of Die. Esse é o nome oficial no mundo. Fora do Japão, no resto do mundo, eles preferiram padronizar como Dragon Quest The Adventure of Die. Na verdade, a gente até mandou as aventuras de Die na primeira aprovação das cinco primeiras capas, mas foi o primeiro pedido, já foi, mudar o título. E como eu disse, originalmente, a Shuei Shiavis pediram para a gente mandar as cinco primeiras capas que representam, equivalem ao primeiro arco. São 25 volumes e a cada cinco volumes tem um arco. Começo, meio e fim. Vocês vão ver que ao longo da coleção muda a cor do logo. Só que as imagens da coleção, todas as imagens de capas, elas se comunicam. Elas formam um grande mural de 25 capas. Não é a lombada, é a capa mesmo. Então vocês vão ver ali que tem uma capa que tem a unha do crocodilo. Então aquela unha que aparece ali vai se conectar com o resto do dedo dele na capa seguinte. Só que a grande novidade é que quando eles responderam sobre as cinco primeiras capas que a gente enviou, fizeram os pedidos de mudanças e tal, eles pediram agora para aprovarmos as 25 capas de uma vez só. Então não tem outro jeito, vamos ter que aprovar as 25 capas inteiras, tudo de uma vez só. Então a gente ainda vai produzir as outras 20 capas para poder mandar tudo para aprovar. E disseram que vai ser uma aprovação longa, que vai ser uma aprovação difícil, demorada. Eles vão pegar em muitos detalhes, pelo menos assim, questão de cor, de emenda e tal. Não falaram muito que realmente estava bem ok. Agora a gente vai ter que construir, montar todas as capas de toda a coleção e mandar para aprovar tudo, né? Ou seja, da mesma forma que a gente vai levar mais tempo para produzir, eles também vão levar mais tempo para dar uma resposta para a gente, porque são 25 capas e não 5. Mas é assim, faz parte. Nós, tanto quanto vocês, também queremos ver os mangás o quanto antes publicados aqui no Brasil. Não só Daia, não só Náusica, não só Evangelion, não só Haikyuu. Mas temos que passar, temos que obedecer todos os processos de aprovação para sair tudo bonitinho aqui e não termos nenhuma dor de cabeça e todo mundo ficar feliz. O pessoal das editoras japonesas, os autores, a editora aqui no Brasil, a JBC e, claro, principalmente vocês. Tá bom? No último dia 9 de fevereiro, participamos de um bate-papo com o pessoal do Fora do Plástico. Se você ainda não conhece, digite aí na sua barra de pesquisa Fora do Plástico e vai ver, porque já tem um monte de conteúdo lá, vários bate-papos com editoras do Mercado Editorial. Se você quiser ficar inteirado do que está acontecendo, a Mariane e o Pedro capricham demais. Nós também da JBC falamos um pouquinho mais do que vem para 2022, então não teve um grande anúncio lá nesse momento. Mesmo porque a gente fez grandes anúncios até o final do ano passado, temos muita coisa para lançar esse ano, né? E a gente falou sobre isso, mangás que a gente tem um pouquinho mais de trabalho minucioso para aprovação, né? E também falamos um pouco do projeto gráfico do Buda, né? O polêmico projeto gráfico do Buda. Então hoje a gente vai fazer algo parecido aqui no Beats. Vamos realmente explicar mais profundamente ainda da onde surgiram as imagens coloridas, por que a gente optou por ter uma sobrecapa e uma capa interna diferente também. Marcelo, explica aí pessoal como está sendo trabalhar nesse novo Buda que chega aqui ao Brasil ainda este ano. Vai lá! Então para esse projeto, desde o início, a JBC não quis seguir os projetos que já existiam em todo o mundo, né? A gente já queria, desde o começo, tentar algo diferente, né? Que fugiria o máximo possível de só colocar alguma imagem do miolo, colocar uma cinta colorida e seguir assim. Que foi a solução que a maioria das editoras ao redor do mundo... Então, inclusive, para a coleção do Buda, a gente contratou, né? A JBC contratou um capista, o Fábio Bertolosi, que já tinha trabalhado com a gente para fazer o projeto da Princesa e o Cavaleiro, os volumes 1 e 2, junto com a Daniane, né? Que é da arte aqui da JBC. E a gente chamou ele também para fazer o projeto do Buda, para criar uma identidade que saísse da mesmice, né? Então, se vocês olharem as capas internas que a JBC já mostrou na live do Fora do Plástico, vocês vão ver que a gente até usou essas imagens internas diferentes, né? Para as capas. Tentamos já, de cara, fugir das mesmas capas, como, por exemplo, o do ancião segurando o coelhinho, que é sempre a capa 1 no mundo inteiro. A gente já criou uma montagem ali na capa interna, né? Com as três faces do Siddhartha ali. E também criamos algumas identidades específicas, como as flores de loto. Se vocês olharem, cada capa tem uma florzinha de loto diferente em cada volume. A gente quis representar os sete chakras. Tudo bem que são oito volumes. Então, a gente considerou o volume 1 como branco. E aí, isso, na sobrecapa colorida, as flores têm uma cor e têm também o símbolo, né? O desenho diferenciado para representar cada chakra. Não é necessariamente algo que esteja diretamente relacionado com a história de Buda, né? Do Samu Tezuka. Só foi uma representação que a gente quis colocar para diferenciar e criar um projeto exclusivo de capa da JBC. E quando a gente já estava mandando para aprovar com a Tezuka, né? Eu dei uma última perguntada. Conversei bastante, né? Troquei muita ideia com a Marina. Essa chefona, a dona Marina. Com a Ed Carlos Rodrigues, gigante guerreiro Dyleon. E a gente, pô, mas tem aquelas imagens, né? Dos mangás originais de quando o Tezuka publicou. Será que não tem? Porque ninguém mais usou essas imagens no mundo. E aí eu falei, putz, vamos perguntar. Vai que numa dessas eles têm. Aí eu fiz o pedido, perguntei se tinham. E aí a resposta foi, olha, a gente encontrou, só vamos remasterizar elas e a gente manda para vocês. E aí, quando chegaram as imagens novas, lindas, verdadeiras obras de arte, há muito tempo, digamos, perdidas, ou simplesmente ninguém havia mais publicado, a gente falou, putz, precisamos usar essas imagens. A gente se sentiu na obrigação de usar essas obras de arte do próprio Tezuka, ilustradas, desenhadas, colorizadas por ele. Só que o que acontece? As imagens que a gente recebeu eram de duas coleções distintas que foram lançadas no Japão ao longo dos anos. E aí a gente precisava criar uma unidade. Então, conversei bastante com a Dani. E aí a gente criou um projeto que acabamos usando para sobrecapa. Então, a gente voltou a manter o logo com a cor equivalente da flor, equivalente ao chakra daquela edição. Colocamos uma imagem estourada, uma imagem sangrada e uma imagem recortada. Que aquelas imagens, na verdade, a primeira, por exemplo, do Baby Buda, tem toda ainda um monte de detalhes, só que ia estourar, a gente ia cortar na capa. Então, a gente reduziu aquela imagem, a gente fez um corte, depois a gente ainda não mostrou a quarta capa de cada sobrecapa e de cada capa interna. A gente reaproveitou essas imagens. Também tem todo um projeto na contracapa de cada sobrecapa e de cada capa interna. Então, a gente criou todo um projeto do zero e aproveitou ao máximo que a Tezuca disponibilizou para a gente. E, de verdade, estamos muito, muito orgulhosos desse projeto. E, assim, foi um processo também de aprovação mais longo, porque foi muito material. Se você parar para pensar, foram 16 capas, mais texto de orelha, né? Todo o material que a gente mandou junto, também toda essa explicação que eu dei, tive que dar essa explicação para eles. E o resultado é essa coleção da JBC incrível para um dos maiores mangás, um dos maiores quadrinhos já feitos na história da humanidade. Mas antes de chegar ao final do JBC Beats, a gente tem que comentar sobre o que está acontecendo lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com todos os deslizamentos que ocorreram e das pessoas que perderam suas casas e suas famílias perante a isso. E todos nós da JBC estamos muito compadecidos e orando muito pelo Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, que perdeu toda a sua família, sua casa, sua coleção, tudo o que ele tinha por conta disso. E queremos aproveitar esse espaço para divulgar a campanha que os amigos deles estão realizando para poder recuperar alguma coisinha que ele possa ter e dar algum motivo de luz, algum motivo de felicidade para ele não se preocupar nesse momento tão difícil. E aqui na tela vai ter o Pix, a conta corrente dele, se você puder repassar algum valor, mesmo que seja o menor possível, isso faz toda a diferença e pode deixar ele mais tranquilo em algum ponto, porque não deve estar sendo nada fácil o que ele está lidando agora. Mas se você não puder, não tem problema, mas não deixe de divulgar, repassar para os seus amigos, familiares, explicar a situação, porque ele é uma gente muito querida dessa comunidade que a gente participa, e a gente quer que ele saia bem dessa. A gente está torcendo muito e orando bastante por ele. E agora que o recado foi dado, fique com o final do JBC Beats, com a ceninha do próximo episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sim, já estamos chegando no fim deste programa, mas é claro que eu não podia pedir para você seguir a gente também nas redes sociais. É só seguir arroba editorajbc.com.br em qualquer rede social. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pedir mais uma vez, se você ainda não deu, dá um like nesse vídeo, porque é muito importante e ajuda a gente bastante. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e seja bem-vindo. Venha fazer parte dos nossos JBeaters e acompanha semanalmente o conteúdo e ser notificado toda vez que vai sair um vídeo novo por aqui. E o JBC Beats dessa semana está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de ficar aqui com vocês. Então, até semana que vem, terça-feira que vem. Tem mais aqui no JBC Beats, no JB Channel, o canal oficial da JBC. Até lá. Tchau, galera. Acabou o JBC Beats. Até o próximo programa. Tchau. Até a próxima semana e um beijo grande. Tchau.